Oh meu Deus, bom dia, né gente? São 10h47 e eu esqueci que a gente tá em abril e que eu tenho que gravar o VEDA Eu fui na rua, fui escolher uma armação, eu não, meu marido foi escolher uma armação pra ele, eu só fui de companhia mesmo Que esposa é pra essas coisas, né? Então, né? Eu tenho que gravar a VEDA, cara Calma, tá? Calma, já que é VEDA, vai ser tipo um vlog, né? Vamos lá, né? Vou fazer vlog assim todo dia Porque ter o que falar, ter tema pra falar em vídeo, assim, assim, 30, são 30, 31, não sei quanto tem esse mês Todo dia é difícil, né? Enfim, tô no meio da rua e tá todo mundo me olhando aqui Então eu vou desligar o celular Vou descarregar ele também, porque ele tá lotado aí, tá sem... tá sem memória Enfim, gente, vamos lá, né? Fazer o VEDA Cadê o Nenê? Cadê o Nenê? Cadê o Nenê da mãe? Ele acordou resfriado hoje O que que você quer pegar? Pegar o celular? Lindo! Mamãe ama! Não quer saber hoje Não quer saber Cadê o Nenê? Ai, Jô! Olha aqui, amor! Olha aqui, Nenê! Ai, Jô! Ai, meu Deus, ainda é muito lindo É muito gostoso! Ai, tô doido! Ai, que delícia! Acabei de passar todas as coisas no meu computador Olha Passei tudo, 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 tudo que tinha no meu celular Passei tudo no meu computador Tinha muita coisa Porque tava sem memória Com razão, né? Vou colocar no canal, Rodrigo Cê, eu já mostrei a minha cara no vídeo Fala aí, beleza? Oi, gente, beleza? Rodrigo Player Manda se inscrever no seu canal Me inscreve no meu canal aí Me inscreve no meu canal Cê? É, se inscreve no meu canal lá Pra quem gostou dos vídeos Eu vou colocar na descrição, tá, gente? O canal dele Tadinho Então é isso, tchau! Tadinho 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 Mas pelo menos Saudade Descansada, gente Ai Eu já ia falar Errado aqui no canal Enfim Eu não sei o que falar Eu não sei Eu vou falar de estágio Não, mas aí o que eu vai É a vida, né? É a vida Bem chato Por quê, né? Eu tô cantando, gente É sério Muito dengoso Tô fazendo dengue Eu tô com o soninho Eu tô com o soninho Sozinho Eu tô com o soninho 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau